Bom dia mais uma vez, chegada do candidato general Omar Soquimbalo, general do povo, que não chega ao Hotel Azalai, na apresentação do manifesto do candidato. Bom dia mais uma vez, chegada do candidato general do estado de São Paulo, Aplausos 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 Muito obrigado E, novamente, Big Gang Bom dia Fundo do meu coração em nome de coordenação nacional de Marlene, em nome de candidato general do povo, não a pedir, ou muito obrigado, para a entrada e a entrada general. Não a pedir tudo e vindo se para erotar a ser lugar, para permitir o pano da início, é exato, soma-te não a anúncia, não a pedir tudo e vindo se para erotar a ser lugar, por favor, para a volta de uma virada. Não me esteja assim, na abertura oficial, é exato, soma-te não a anúncia, e não vai ser do cerimónio oficial de lançamento do manifesto eleitoral de candidato general com a necessidade de balão, com sempre aqui no manhã de vídeo. Não fará, nesse evento, não atenei duas atividades. A primeira parte, ainda sendo ato cultural, que na conta da atuação de músicos, concentrados, nacional e internacional. com o navio, atua, música, novas, que é quase, mas general, uma-se-sou-co embalou, para imporção a entrar na segunda parte, que é, e ato oficial da apresentação do manifesto, e já não atenei, logo de seguida, intervenção de um candidato ao próximo presidente da República, dia 24 de abertura. No nome da apresentação da mesa, não atenei, no centro da mesa, no candidato, próximo presidente da República, dia 24 de novembro, general, o março-co embalou. A sua direita, não atenei, diretor nacional de campanha, general, o março-co embalou, o engenheiro Soares Sambu. Às esquerda, não atenei, mandatário, de candidato general, o março-co embalou, camarada, marciano, Silva Borreira. Não atenei na mesa, coordenador, departido, a nível setor autónomo de missão, que é, sangue-fácil. Em representação do secretariado nacional, de mademus, e 15, não atenei, camarada, domínio, sangue-co embalou, connosco na sala, não atenei, representação de diferentes partidos políticos, con apoia, essa candidatura, de general, o março-co embalou. Não atenei, representação de sindicatos, de Inébissau, Línea Sambu. Não atenei, associação de juventude, de estudantes de Inébissau, Línea Sambu. Não atenei, não é inústis, deputados de nação. Não atenei, dirigentes responsáveis, de madem, nas diferentes cantos, de Inébissau, custa também, representado, Línea Sambu. Não atenei, diferentes responsáveis, de circunstâncias eleitorais, de madem, a nível do setor autónomo, círculo 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Obrigado, não acabar assim, de fazer, essa introdução, da apresentação, da mesa, e de convidados, da escritura, da escritura, da escritura, e, não é bem, a primeira parte, se uma nova, da escritura, e tem que emitir, uma música, de Andal Martins. A gente vai para o momento cultural, a primeira parte da apresentação da manifesto do general Amor Soquimala. Grande Antão Martins. Um salve a mano para o Antão Martins. Sou músico de Roma Internacional. Não tem Antão Martins, não tem Sebo Camará, não tem Cuma Inca, Atanás Adué, não tem Rui Sangará. Este estudo te representa aqui na edição do mundo de música nacional e internacional. Bem votado. Bom dia. Peço a verdade e justiça a notar a matriz, a matriz na terra e a general. Eu estou a dar parte. Esta é a mensagem da música. Eu estou a dar parte. O que é 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 o Tá na general, não volta, nasce seu ponto, não é nada mais Ó o fome de alto em rio, ó o fome de cor, é que tem, ó o fome de cor, é que tem Tá na general, não volta, nasce seu ponto, não volta, nasce seu ponto, não volta, nasce seu ponto Ideia novo, a mundo novo, o jeito novo, vamos dançar Ideia novo, a mundo novo, o jeito novo, vamos dançar Ó o fome de alto em rio, 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 ó o f Música Música Obrigado! Obrigado! Obrigado, obrigado Antón Martins. Vamos a fazer o próximo convidado do Maícas. Música Boa tarde, parabéns. Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos de pão. Vamos. Gostei. Vamos sair aonde? Ir lado pra lado. Quem gostei dessa música? Vou tocar para... Não sai só um bocadinho. Quem tá falando? Música tá falando. Diz de ter a punta, tá na xo, vai ligar lá do amigo de Mateo. Diz de ter a punta, tá na xo, vai ligar lá do amigo de Mateo. Diz de ter a punta, tá na xo, vai ligar lá do amigo de Mateo. Diz de ter a punta, tá na xo, vai ligar lá do amigo de Mateo. Gostei na gine. E lado pra lado. Gostei assim? E lado pra lado. A vida é lado. E lado pra lado. E lado pra lado. Diz de ter a punta, tá na xo, vai ligar lá do amigo de Mateo. OK, está, foi o truque. Muito obrigado, muito obrigado, somos nossos colegas. Obrigado, obrigado, somos nossos colegas, músicos. Estão meus colegas músicos, para cada que me mostram, músicas que eu quero gravar a mim e que acabar, não pensam só uma detalhe, não está junto, não acabam de fazer algum trabalho. Obrigado, Atanásio. Há um que apresentar uma guest que me desenvolvi na Benox, música africana, com o último março de educação. Eu penso àquele que foi escaliar uma volta no produto final, Atanásio, para mim, diga o maior, logo, e contar apresentar logo de tarde, na comissão de ser previsto para quatro horas. Nona tem a presença de Sangara, Rui Sangara. Felizmente, Sangara foi primeiro a fazer música, muito antes de final, sonhei como um dia impossível a ser o candidato dentro do Mané, e, consequentemente, candidato à presidência da República. Daniel, eu não posso falar nada. A nova oposição de trabalho com o senhor general, e o trabalho para limpar o caminho. Mas Deus é obrigado, não está na vontade de Deus, Deus mostrá-lo como é que está sendo o nosso presidente. Vamos para... Agora, música de 10 campanhas, e que tem ainda. Mas se vim, tem, não é bem ouvido. Ok, puja, música. Senhor Coronador, licença. Damos licença. Senhora. Tem música que está malhada, assim? O que é o senhor general? E quer ser o maior? Não é bem ouvido. Tranquilo não é bem ouvido. O que é o senhor general? Não, 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 não. Não, não, não. Amém. 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 A Cidade de Sangarã não se seguiu com as atividades, para falar como há, a Nona vai apresentar a música e ele vai participar do Coyote, e a Nona tem uma mãe Rosa, e uma mulher que eu assisti em Infância, o General Comércio de Socorro em Baló, a MC fazia uma surpresa e ele pôs de quilômetro na hora de ter intervenção do General Comércio de Socorro em Baló. Antes de dizer apoio, na verdade, como a Rosa, a MC vem deixar algumas recordações que tem a de General Comércio de Socorro em Baló. Também, se uma cor não encontra um colega, ele ia sumar e seja de boa. E fala, e quer ter dúvida como o General estava sendo Presidente da República. Fabiá, é muito da turma. Porque é muito da turma, nem que a altura sou o General, e era muito mais pouco entre eles. Ora, o que tem o momento de fazer festa, é estar falando que a festa tem que ser só de 10 anos. Ora, o General tinha para pagar, ele estava falando, não, hoje não é, não vai. Mas, o General, a turma considera que entra aqui festa, se festa de 5 mil, que dá parte de 20 mil para ir. Então, nós vamos apresentar a música, música de, já lhe vai para ir. Vamos pedir uma Rosa, bem preparada enquanto técnico, vai fazer certo de música. Amar Rosa, com seu equipe. A CIDADE NO BRASIL 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 com o Lino Lial, joaninho, que é assim. Tá bom, gostam na passage de propôs-me para o Lino, é possível o seu ato. Romar Rosa, Miguel, com a Assista General, desde a sua infância, Miguel Sini, com a Assista do Lino Lino, com a Assista General. Obrigado. 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 Sou uma grófala em representação de tudo. Ok. Joaquim Cofé, que é na região de Oio, concretamente na Niagra, ainda representa tudo no Patrícia a nível do norte. Sou uma grófala em turno, que está em representação de Guilherme. Peço a minha próxima atividade política, não na base de presença de Guilherme. Camarada Nino, não é nada, só alguns minutos. Bom dia, irmãos. Hoje é mais um dia de verdade. Dia de verdade e dia de preparar para reconciliar todos os filhos de Guilherme, na base de general e povo. Música Falagente Bomara, a minha dirigente de PRS, lembro do comissão de DIVA, comissão do CIDA, comissão do CIDA, comissão do CIDA, comissão do CIDA, comissão do CIDA. A minha braço direito de Pumbayala e Alberto Nambé. A minha braço direito de Pumbayala e o CIDA, comissão do 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 CIDA. Comissão do CIDA, comissão do CIDA, comissão do CIDA, comissão do CIDA e o CIDA. a paz, a vontade de sentir-lhe na pele. Deus lhe ajuda, com o nosso futuro, para poder a paz de nós. Eu não falo a voz obrigado. Que ninguém hesita dia de voto. Não continue na papia de guinte. Não continue na papia de guinte. Porque pegaram-te a mulher de um momento para outro. 45 anos e que liga brinca dela. Se é o putinário caprino, quem é que pode migrar, é migrar. Viva Moreno Genize! Viva Moreno Genize! Viva! Viva o pé e esse! Viva! Viva o pé e esse! Viva! Viva o pé e esse! Parece Socorro! Está bem! Muito obrigado! Viva o pé e esse! Viva a vitória! A vitória! A vitória! A vitória! A vitória! Viva o pé e esse! Obrigado! Obrigado, Lino Leal! Obrigado, Alto de Vida! Do PRS! Não não vai para o movimento mais alto da cerimônia! Não abata nem! Intervenção! Soma ou vão tratar... Não não vai para o movimento mais alta da cerimônia! Não date nem! Presença ou intervenção! General Prasmo Com licença de todos 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 E antes de mais Permitam-me Gostaria de cumprimentar Todos que encontram Nesta sala a dizer-vos Que sinto muito honrado e feliz Com a vossa presença Quero realmente render Uma singela homenagem A memória da esposa Do nosso primeiro vice-coronador Que subitamente deixou Os meus sentimentos De profundo pesar E de reparável perda Paz a sua Também que é um colega fundador De maneira G15 Quero também agradecer A presença Dos militantes e dirigentes Simpatizantes do nosso partido Os representantes dos partidos políticos Que apoiam a minha candidatura É uma grande honra Contar com o vosso apoio E de igual modo Sinto-me no dever De agradecer de uma forma Muito especial Os membros da diretoria da campanha Movimento de apoio Da minha candidatura Mulheres Jovens Anciões Quadros De Madem E os veteranos da luta A libertação nacional Que o encontram Entre nós Tenho a grande responsabilidade De apresentar hoje Ao povo guinense E ao mundo em geral O meu manifesto eleitoral Um documento simples Mas rico E contínuo É que se encontra Desde já A vossa disposição Nele procurei Traçar As linhas mestras Daquilo que será A minha presidência Da república Se merecer a confiança Nos guinenses E se for eleito Primeiro magistrado Da nação No próximo dia 24 de novembro Estou a perceber O lançamento Do meu manifesto eleitoral Poucos dias Depois da celebração Da 55º aniversário Das nossas gloriosas Forças Armadas Aproveito a oportunidade Para felicitar E render A mais vibrante homenagem Às nossas Forças Armadas Refusões do povo Que me orgulho De ter servido E desde já Reafirmo Que o exercício Das funções Do Comandante Supremo Com o exercício Das funções Do Comandante Supremo Que a Constituição Da República Atribuiu ao Presidente Da República Vou empenhar-me Na sua dignificação E prestígio Acompanharei A permanência O seu processo De qualificação A reforma E a modernização Comandantes Estamos aqui Porque Como serão livres Colemos servir O nosso país E assumir A responsabilidade Trabalhar Para o bem-estar Dos guinenses Este é um pacto Que assume O meu povo E um compromisso Para reforçar A unidade nacional E um compromisso Para que a mulher Guinense Continue Agargar a estrada De sinais Da nossa guinense Da nossa guinendade E hoje E sempre Um compromisso Para que o empresário E o trabalhador Guinense Sejam ouvidos Apoiados pelo poder político No quadro da concessão E das leis Estou aqui Porque quero ser Um Presidente da República Próximo do cidadão Do cidadão De todas as camadas Sociais E todos os crentes Religiosos De todas as idades E de ambos os sexos E de residentes No país Escovivem na diáspora Enquanto Grande da República Vou respeitar A separação De puneres Entre dependência Conforme está na lei Magna Exercer uma magistratura De influência Ajudando Garvanizar A ação Governativa Para o governo Possa cumprir Com as metas traçadas De acordo Com o seu programa Aplausos Darei a necessária E prudente atenção Ao poder De mensagem Do Presidente da República Como fator De exercício De magistratura De influência Serei Por isso Um Presidente ativo Mas também Prudente E cooperativo Senhores Em matéria De imigração Trabalharei Com o governo Com os deputados Com os embaixadores Cônsulos Para que juntos Possamos melhorar E defender A nossa comunidade No exterior Serei sempre Um defensor Dos direitos Dos partidos políticos Respetarei As decisões Legítimas Das maiores E também Os direitos De minorias Previstas Na Constituição E nas leis Na democracia Ninguém tem sempre razão É preciso ouvir O outro Por isso É importante Que tenhamos Uma atitude positiva Que permita Temporar A regra da maioria Nas decisões Com atitude De busca De consensos Alargados Que ultrapassem A aplicação Mera regra Da maioria Se for eleito Presidente Da república Como espero ser Tudo farei Para a consolidação Do Estado De direito E a modernização Da sociedade De guinense Em relação A proceder A marcação De uma data Para a realização Daquelas eleições No mais breve Espaço De tempo Irei prestar Uma atenção Particular A política externa No âmbito Da função De representação Do Presidente Da república Dedicarei Um esforço Permanente A defesa Dos nossos interesses Da nossa soberania E da nossa dignidade No concerto Das nações E no estretamento De reforço Das nossas tradicionais Relações De amizade Cooperação De boa vizinhança Com as repúblicas Irmãs do Senegal Gâmbia Guiné-Conakry Na base Do respeito Mútua E de reciprocidade De vantagens Eu sempre fui Difunciando Numa participação Ativa De Guiné-Bissau No processo Da construção Africana Os valores Da solidariedade É uma das componentes Mais importantes Da integração Africana Que deve ser cultivada Quer a nível De CDAO Ou EMOA Ou MOA Existem tratados E convenções Que devem ser Honrados Por todos os países Assinantes Tendo como base O respeito Para a soberania Dos estados E a igualdade De tratamento São esses princípios Que justificam A nossa adesão E a manutenção Voluntária Nessas organizações Proponho-me Igualmente Contribuir Para o reforço De laços De amizade E cooperação Com a União Europeia Um dos parceiros É um dos parceiros Privilegiados Da Guiné-Bissau A CPLP Fraternidade Linguística A História E Cultura Comum Sem esquecer Dos parceiros Econômicos Banco Mundial E FMI Também os partidos Por parceiros Tradicionais Como a China Rússia E a Cuba Os países Do Medio Oriente E do Golfo Sempre na base De respeito mútua E reciprocidade De vantagens Nomeadamente Como sabem Temos grandes apoios Com os fundos Da Budabi Quatfondo São de Limefondo E Banco De Desenvolvimento Africana Para os países Da África O Presidente da República Deve exercer Com autonomia Os seus poderes Constitucionais Como o mais alto Magistrado da Nação É para isso Que o povo Elegível Em poder Constituinte Lhe dá Uma bússola E um compasso O Presidente da República Deve ser Um fator De estabilidade Democrática Serei o Presidente De todos os guinenses E vou empenhar-me Numa colaboração Institucional Leal Com todos os órgãos Da soberania Desenvolverei Uma cooperação Estratégica Com a ANP Com o Governo De modo de assegurar A coerência Da consolidação E a clarificação Das grandes linhas Da orientação Política Exigida pela realização Dos objetivos Nacionais Quer dizer Que exercerei Os meus poderes Respectarei O poder Dos outros órgãos Da soberania Caros camaradas Convido a todos De verdade Com mais desenvolvimento Democracia A um lado nacional Todos somos Necessários E a Guiné-Missau Precisa de todos Os seus filhos Viva a democracia Viva as nossas Glorosas Forças Armadas Viva os combatantes Governo de todos Viva a liberdade Viva os nossos Viva o povo Da Guiné-Missau Viva a República Da Guiné-Missau Eu quero falar a vós como a Guiné-Bissau vive momentos impares nessa existência. A vós, os jornalistas fazem uma questão, se tem algo contra a sede, eu vou falar de uma, como eu não posso ter algo contra a minha cabeça. E falar para mim, eu vou falar de uma sede. Como eu vou falar de uma sede, eu vou falar de uma posição inequívoca e clara, negociável e irrevocável. Nenhum cara que pode sucumbir atrás da condição de CDAO para pensar como é, se vai de esse guion que a Guiné-Bissau não é dirigido. Não, eu quero falar de uma sede. E quero falar de uma provocação de ter respostas adequadas. Não, eu quero falar de uma sede. É a Guiné-Bissau. Tudo eu tenho que me enganar. É de Sharlan, é de Chegne-Bissau. E a me termina de Chegne-Bissau um dia. Que Deus me esteu. Vamos, o que é que eu digo, é como eu vou falar. Não quero ter nada contra as decisões. Porque amanhã, na matéria, sinceramente, a gente toma decisões. uma pessoa com eterno prioridade. A Ocidente tem países com lhe irmãos na matada, a melhor organização de turistas, jadistas, ainda me tem dentro de nada. A minha senhora, presidente, não engajava se bem, como aqui países que vivem e maniquilados, ministros de soldados de Guiné-Bissão eram os soldados de paz. Muito obrigado. Valeu, Felipe. O único que a gente nega é quem? E quem é que o presidente pensa como a nós não brigar, porque nós temos um presidente pacífico que José Margo Aix, um presidente muito pacífico. Porque a missão a presidente da República, a favor de cá, pode não imaginar como o policial é melhor na Guiné-Bissão. Viva o Sacra Malão! Viva! Viva o Sacra Malão! Viva o Sacra Malão! Viva! 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 Eu me lembro de conversar com o Alonio Blobimbei, que era representante especial e secretário-geral das Nações Unidas na Angola. Na 92, ele disse a vida. Dois dias que ele morreu. Ele morreu, se não sei se o Alessio sabe. Vire-se o que vai substituir. Mas lá, você não vai sair. Eu mesmo não vou estar. Abole é massa. Nada é bom ser um passado interessante. Não se interunia com grandes oficiais angolanos. Paiva Mvunda, que era o chefe de direção política de FAPLA. Frantz Andaro, que era chefe de Estado-Maior de FAPLA. Ita, general Ita, Mário de Sá Prássico, que era o chefe de contraintegência. Não se interunia na Estado-Maior Angola. E teve grandes problemas na operação. Iguenenses, vai na quadra da Nações Unidas. E faleceu o saco assim. E grandes oficiais assim. Na operação. Tia toque na operação. Nasceu PC. PC da nova linguagem de defesa. O posto de comando. Sacou falei ele se comando. Eu falo que no Sandro não estava pra mim. Você não sabia quem eles tudo por mim. Eu falei o que o Senhor disse, Lys disse, Que não era meu amigo. Ele disse, Eu falei, Como uma, Um dos pequenos. Eu falei, Eu falo, Eu falo, Eu falo, Como uma nova planta, A gente não passa a reforço. 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 A gente 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 passa a reforço. Na Fala Voz Eu vou lá Um dia indo até um filho de Guiné-Bissau indo até um filho de Guiné-Bissau querendo em palavras de fim de Guiné-Bissau querendo dar o respeito a mim, Zé Minambuco não chegando por cruzamento um olhar militares e uma galera é para o presidente de Maru alguém fala como candidato Maru vai estar lá, colega candidato presidente da república Maru, vai esquecer porque a mim republicano bastante dicas não, o que não fala bastante é que será na sua mídia um curso independente oficial na estado maior geral na direção da operação na 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sempre aí, sempre no Terminal Penal Internacional, que chama a atenção para manter a gente na rua, que a gente vem em Guiné-Bissau, para dar-nos o guião para nós. Nós não queremos celebrar a civilização de ninguém, nós somos assassinos, nós somos bandidos, nós somos falhados. Sim, senhor, como é? E tem alguns filhos de Guiné-Bissau que pensam como é? Nem pute que Guiné-Bissau, não dignidade, não estudo. O que pode ser? Não vamos falar nunca. É verdade, como é? A gente diz falar como a minha ameaça não fosse a Alemanha. Como é que eu ponho a ameaça na cabeça? Como é que é possível? A luz e não a Constituição da República, coisa mais sagrada. A Constituição da República, Guiné-Bissau, é a função mais sagrada de todo o país. Guiné-Bissau, o primeiro que a gente tem, a gente vai tomar independência, é falar que a Constituição que vem que é o de Boé. Aonde, a gente, a gente tem um camarada, um... A gente tem um camarada com que a gente tem um oitenta e oitenta e oitenta anos. Não. Não. Se luta tem mais, não vai. Não vai. Não vai falar o que é que não vai falar. Não vai falar. Pêlgese. 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 Não vai falar como homem grande e verdade. Não vai falar porque tem gente que sabe que finir. Outra gente trabalha na natura, partindo da cansa e fala. Não vai buscar curo. Não vai perder esse. Porque tem gente que fabrica curo. E pena. Todo o país. Tem referência. Tem figuras de referência. Su chica gana os. Antigo partido de homem curma. Tudo que é homem grande é para fazer política. Se o problema é ter na gana. Esta chica é mais contê-los. Que elas estão vindo e falam meninos. E que é que o homem curma falam agora. A outra gente não vai falar. Infelizmente. Feliz. Não. Estamos levantando aqui nas coreanas. E, agora, já partendo de outra ambas despite de outros. não provar de um outro dia e dizer nossa, então quem é a missão é precisar de novo de jovens que não usurpar tempo de um outro mundo e uma dinâmica que a minha filha pode passar a minha filha pode fazer na cidade a nossa direita fica na ronca não quero servir e que é o desenvolvimento e que é o desenvolvimento salário e obrigação um homem tem que ter liderança nessa casa homem tem que ter liderança nessa casa para a gente ver como tem um chefe e tem um primeiro-ministro o papai decidiu e fala mamãe yes o mamãe fala filho se o papo é minha conta e tem que tomar negociação e fala mamãe tem paciência ou não como fala papai esse porque ele é vinte e dívida a gente fala com mamãe ele é só de lado a lado mas o que disse lado a lado? mas o que é que estou? mas o que é que é casa? ou o que é que é que é casa? não não só a missão mas nunca é que tem um coelhinho para a área musulmana mas o que é que é? mas o que é que é? mas o que é que é que é? mas o que é que é que é? o que é que é que é? e que é que é isso? porque nós não quero não tem que mamãe não tem que mamãe mas o que é que é que é? eu amo eu amo eu amo eu amo eu amo eu amo Os amigos serão de vocês próprios. Entretem-se para o baquecuto. Com os baquecutos aqui e ao extremismo. Olha o Marciano lá. Marciano se vai ver. Domenico. Domenico. Domenico se vieram para o mundo. Não sei como aqui vai conseguir o próprio. Vamos lá. Luiz Anca. Não é irmã com o farce. Vai com o comitês. Como o Mariem e partiu em Más de Lin Brothers. Féu de meus irmãos. Sinh queira não asumir assim. E vai na perra. Como a perra é um partido mal alta. É mentira. Marcos perra é um partido mal alta. A cara é quinta venda aqui na sentimento. Não pode falar. Domenico é anti-musulmano. Porque intercassou a musulmano da PESC. Mas nós não vamos lá. Será que a nós não devem definir que nem? Não pode definir que nem. Não vamos lá. Não vamos lá. Olha ali não lá. Lí não lhe há. Que é que farei de tudo em Brana? Não vamos lá. Se ele fugirá de 10. Se ele faz bem a palavra. Não vai lá. Não vai lá. Um dia só, ele fala um comandante. E não é um exemplo de falar um comandante. Não vai lá. 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 O último ali que vai pegar. É que ele não vai lá. Não vai lá. Ele não vai lá. Não vai lá. Não vai lá. Eu tenho orgulho de ter filhos sobre mim, não falo de ter ordem, não tenho papéis sobre mim, nenhum coitado. Paguei tudo de papéis, esse papéis é Deus. Mas a nós, ilícitos, humildes, que se lindem conoscentes, que não lutarão de vida, não está caindo ao lado de nós, saborei, não vai. Tenho conoscentes, mas aquilo que é bom dar o direito de pensar como é, mas não se é melhor, ou não mais se é outro jeito. Aplausos Vem para a barra de povo. Barra nunca, cavalece a cabeça com a bocha, mas barra de povo. Nunca, o que é perto de você, é o barra de povo. É o mijo de povo. Vem para a vossa, vou contar, vou contar, gente, para a gente lá para. Gente, não fazia pequenininho como é a campanha, era de atratores, eram muito caros, disse aviões. Mas a mim criticaram ali como é, entendei, como ainda eram aviões privados. Uma hora de avião privada, sem contar o alcalde, estava aqui na capa lá nunca. A mim conta países que pisaram, Marocos pisaram, Israel pisaram, França própria, Senegal, Mijeri e outros clientes. Manca lugar, encarregou. Vamos fazer publicidade e chefe a brindar com os tráfegos. Aplausos 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 Como é que é possível? Senegal, presidente. A não passa a porta diplomático de serviço. não queda previsto lá em Portugal, para ver em quem porque quem tem direito a quem passaporte se canadar não é quem passaporte se canadar não vai asambrar quem é que siga os chefões viva a Inemissão viva a Inemissão abaixo complexados abaixo complexos obrigado o próximo presidente da república federal uma decisão foi em Barão depois o brilhante discurso e projeto de nação nona bar fica exato oficial chegada de coordenador nacional em Mariana o venido da intervenção democrática prema camarada depois de quatro dias na reunião de debate fatal cidade leste cavalo de liberdade doce doce e concentra sala nona bar com milha coronador nacional de maria prema camarada com milha e com milha de infância com milha com milha com milha Obrigado, com permissão do general candidato, no presidente da república, com permissão do diretor de campanha, presidente do setor autônomo, secretário de relações exteriores de manhã, com permissão de direção superior do novo partido, turnos membros que estão incondidados, presidentes e líderes de distintos partidos políticos, com ordem que sem presença ao longo dessa caminhada, RGV, Fernando Mendes, Partido de Justiça e Reconciliação, Malaneco, PDS Brahim Sissé, PDG Lamine Gassi, UDS Nelito Tamba, UMP Joaquim Jombelvadé, PP Eduardo Espírito Santo, PP Moussafar, Mbalo, deputados do PRS, Juventude e do PRS, convidados por exemplo, povo de grande salvo, muito obrigado pela presença em exato. Em cada uma, vai fazer um discurso longo, porque ainda tem direito de prolongar a matrimonial. em externo de fora, quatro dias, ontem, antigamente, já banharam quatro e meia de manhã, para não tomar banho, para não jantar, seis horas para o cabelo. sete horas de manhã recebendo a chamada, para bem para a missão. Em sete horas de missão, nunca até consegui passar na nenhuma outra vaca. para ver de que, todo mundo, o país, está mobilizado. O povo, está mobilizado. E diga, hora de mudança para a minha missão. Viva o novo presidente de Sokambalo! Viva! Viva o novo presidente de Sokambalo! Viva! Viva o novo presidente de Sokambalo! Viva! Viva! Não são os dos líderes! Don Cefim Frazeko! Ilvan Akumava! Só a verdade vos libertará! Aplausos! se essa é verdade manifestação que incite ao longo de as quatro dias o país do Magalhães gera há mais de 50 anos mas então não é o setor que acontece nesses quatro dias é que tem um único setor que incatiga mas o de tudo ensine-me como é ora que pecador não pecador por terá me se fala a voz como é esse irmão é tudo e bonito é exato que o nosso instituto e bonito mas não terão responsabilidade enorme porque não há adversários concretamente P-A-I-G-C eu compreendi declaramento de como a pobre de Nevisão e a vida útil pobre de Nevisão compreendi e eu compreendi também como é é obrigado acerta a imposição de vontade democrática popular que está na morada no momento da Nevisão a OSS me se garante a OSS que quem assiste na BAPA na todos os sectores antiga na alguns tabancas nunca conseguiria estou fazendo a intervenção duas, três, quatro horas de manhã de T-N-A-P-E-R-A-N-A me se garante a voz uma presença de novo candidato na segunda volta e mais do que uma certeza está confirmada não desafio não luta e para Deus realmente não estou a fazer história mais uma vez para não poder ganhar a primeira volta exatamente o que tem que tem que chamar a atenção exatamente essa que tem dúvida essa que tem inquietação porque o primeiro-ministro doutor Alicides Gomes me fala a voz como não na luta na nossa geração para não ter uma visão diferente de estar na política e de fazer política que lhe passa para quê? põe d'á nenhuma ferida se embanar a face fala embanar a face e me se prova ou troco a prova assim adiante Alicides Gomes e me se camisola e decidir contra tudo lei contra tudo expressão democrática vontade popular para se entender que é um outro país isso é bem que ela consegue porque o povo canse povo canse e a partir dessa na qualidade do coronel nacional do movimento para a alternância democrática na Guiné-Bissau não lhe manda recado forte claro inequívoco a P5 comunidade internacional que será a Guiné-Bissau a governo a pessoa chefe do governo não organiza eleições de uma de uma de uma que é qualquer tentativa de manobras maquia de fraude que não rirão não não aceita é preciso para nós tornar o recurso a não lei de república é preciso para nós passar uma vista a que é que não lei lembra-lhe para falar não ouvi intervenção de secretário executivo de CNM, fica preocupado não é que ela fala com ela e que é preciso eu não tenho e não falei que é preciso fixação de listas porque mesmo recenseamento mesmo caderno que dito na baile social por que que vota esse livro aqui na volta que não é contra a lei que é aquilo que vem a falar lá que fraude isso nela porque ela é intelectual do lado ela é intelectual do lado enquanto líder da oposição na Guiné-Bissau não é a melhor responsabilidade custa o que custa e obrigação e de direito e aspecto legal fixação de listas porque esse novo é de estado não é bem e presidencial não tem nada a ver com as latinas e de direito para quem aqui vai ouvir listas que fixaram na calcão como outra se certificar emissão aumenta o número de mesas por que e houve uma reunião na que o presidente seve na que sumela seve na ministério interior que é que vai a constatar e facito 955 mil um grupo desvoto mas a nós não vai para a eleição 761 mil e 736 766 aliás igrejas que não vai para a eleição segundo o caderno eleitoral que é auditário para a CNN com auditoria de ser real e cada caderno não militantes não fiscais tem que estar na mesa e quem caderno nós temos para quem que vota lá para quem que consta que há nomes que consta que cadernos nome que que consta que caderno e capo de vota por que compreendem como a ciência vai sair na primeira volta e luta nós pegar na primeira volta na Guiné-Bissau me sentisse avião de Donald Trump pobre de Guiné-Bissau mas nunca mais sem a consciência que era comprado aonde é camaradas é troco as políticas de uma forma muito baixa de muito baixo nível é livre de sociedade é falei eu cumpri mil dólares da rocha que mil dólares da rocha é na manhã da palestra é na manhã da sexta sábado para dividir na tabanca de manigas porque eu falo com a técnica para levar outras manigas para eu brigar em eleições para eu para o sustituir para ser a fraude não é carna seta e é que não é razão é que não é papel não é de bons elementos não é de bons informações para nós a nossa turma não é abrindo porque a nós nós temos de filhos de verdade não fala como naquim setecentos e sessenta e um mil filhos de Guiné setecentos sessenta e um mil e seiscentos e setecentos que não vai para voto para cada aqui vai para voto naquim kimisi na fim e fazilu conto drito qualquer alguém kiganya anonono na respeito mas nipuzi kiki moja a nivel nacional nipuzi kiki moja na gama unshamana na pensasopa na okandidato no apostole legislativas não falaram com a nangal ela é a cabeça lissa nagawa a minha cabeça lissa na bafete não é? no apostole não falaram quim quim kikio na galabu e katek poxa e na suta nervis e falar com uma quinta terra na báfata tem um fundo na lanta da cova e não tem que ficar no fundo da cova se Deus quiser se não quer para o pé atrás de Deus é tarde que não nasceu a passear também na Bissau o mundo não compreende a própria comunidade internacional não compreende ora que o povo me se força popular nenhuma outra força que não entrava e por mais dinheiro que é difícil por mais montas que é com o próprio candidato do PICC que não tem provas por mais aviões que é na candidato do PICC o povo caminhou porque tem o mundo do sul, o mundo do sul é guerra nome de salírio que não ri nome de salírio nome de paz nome de estabilidade nome de reconciliação nome de solidariedade nome de solidariedade e nome de plantação nome de solidariedade maligno a não Não definir regras, requisitos, não falar quem que preenche requisito na urna. O que eu ia falar? É a primeira vez na história da Guiné-Bissau. Um processo de democracia interna de um partido político e de correr sem coação, sem pressão. Cultura, liberdade, dispersão. Na base da apresentação de projetos e programas, camaradas de socorro, ganhando democraticamente, não está aqui. E aí, né? Não me sabe agradecer partidos políticos que não acompanharam. Então, significado a consolidação do exercício de democracia na Guiné-Bissau. Ora que não há partidos políticos, que não acompanharam candidatos, candidatos do povo. Na todo lado, nisso não terá um milhão de camisola e cana de tiguinhito. Nisso não terá um milhão de chapéu e cana de tiguinhito. Nisso não terá um milhão de camisola e cana de tiguinhito. Mas, o achatório comercial, que é um milhão de camisola, que é um milhão de camisola, que é um milhão de camisola, que é um milhão de camisola. E um milhão de camisola, que é um milhão de camisola, que é um milhão de camisola. E não terá um milhão de camisola, que é um milhão de camisola ou cana de tiguinhito. Direito de cidadão comum Anônimo no país Ele é mais respeitado Por que não acredita Nessa incapacidade de algo Compreensão e signos O presidente da república Não tem nenhum outro programa Se o programa é para respeitar Cumprir e fazer cumprir Não a bíblia sagrada Não a bíblia, não o corão Não o testamento e não a justiça da república Se o programa cumprir por aqui Isso é uma bandeira Entre 12 candidatos E o único que viu a bandeira A possibilidade Não tem que ser Ora que Fernando Mendes Dominão custa melhor que mim Nunca tem que ser Invisoso Nunca tem que ter Compleço Nunca tem que criar preconceitos Não desenvolve princípio De colaboração De parceria Cultura de complementar O governo internacional Não aceita Na oportunidade De aceitar Resultado na legislativa Porque o que que não Trevista é o resultado E aquele que não é o resultado Mas na presidenciais Na presidenciais Não tem que ser A gente Assume a responsabilidade Lei fala Para o que está Listas Lei fala Para o que está Listas Não é Para pedir Concertação Entre todos os candidatos Para todos os candidatos convocou-me na liberdade para o contrário. Pense que a taxa é firmemente clara, expressa em como é lei que não é negociada. Lei que tem feito retroativos. Lei abstrata e tem que aplicar e falar em como é na eleição que não é bem, lista tem que afixar. É essa eleição que não é bem. Lista tem que afixar. Se afixar o MC introduzir que em coração se quer faz que é que é MC introduzir para poder fazer o secretário porque nisso muda a volta de Carapaz Nunca nisso muda a volta de Carapaz Viva Malém Viva Viva secretário do povo Viva Viva o diretor nacional e campanha Viva Viva o governador nacional Viva Viva o diretor autônomo de Malém Viva Viva o secretário do nacional e exterior Viva Viva o militar Viva Viva partidos políticos Viva Abaixo entreguiça Abaixo 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 Obrigado camaradas Viva 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 Obrigado Bom Chegamos ao fim A apresentação E esse manifesto do candidato é o Marcelo Camarão. Grande discurso do Marcelo Camarão, grande discurso do Brahma Camarão, do povo. E aí, por leão nacional. Olha o tribunal, eu não diverto. Obrigado pela audiência, obrigado a todos os militantes, amiguinhos e amiguinhos. Até a próxima, tchau.